Wrestle-Logradar A Lomadia pessoal, sou a Lomradar convosco para mais um vídeo. é uma novidade, a partir de 2023 vamos ter outros pontos de vista, ali, a jetosa, a Insta 360, só não entra já ao serviço em 2022, nesta reta final, primeiro porque não compensa, segunda porque tenho que aprender e terceira porque me faltam os acessórios, já chegou o selfie stick e já chegou aquele gingarelho de fazer andar a roda, tipo batedeira, é aquela coisinha que tem lá, aquela risquinha que permite a câmera voar, por enquanto vamos estar, este é o último vídeo do ano, este é mesmo o último vídeo do ano, por enquanto vamos estar ainda com a GoPro, ainda só com as GoPro e depois lá para, a partir do mês de Janeiro em diante, provavelmente já vamos ter Insta, já mandei vir uma série de acessórios e até quero fazer depois uns tutoriais sobre umas cenas que eu tenho andado a ver e também de livrar alguma cangalhada de dentro dos capacetes, pois é, pois é, a Insta tem essa vantagem, mas isso pois é uma coisa que a gente vai ver na prática, como é que aquilo se faz, para já, é só para vos dar esta novidade, como vocês já viram aí a fotografia na comunidade, já temos 360, esta câmera foi comprada com o dinheiro do YouTube, que o YouTube me deu, mentira, o meu canal não é monetizado, como vocês sabem, é pá, vem umas novidades, é para dar input ao canal, é para fazer umas merdas diferentes, para vos mostrar, e que logo hoje, como de costume, tinha que estar a se ver, quero vos trazer umas coisas diferentes, está bem? Quero vos desejar um feliz ano novo, que sejam mesmo, mas mesmo, muito afelidos, porque não vale a pena andarmos cá com guerras, não vale a pena andarmos cá com merdas e com trigas uns com os outros, o interesse é que a gente, é que nós sejamos amigos uns dos outros, nos demos bem, e consigamos levar o barco para a frente. A comunidade de motovloggers, para já o meu abraço, a todos os meus subscritores e visualizadores, também o meu abraço, e para todos vós em geral, inclusive os haters, o meu abraço também. E para todos, sem exceção, um feliz ano novo, mas boas entradas, e que 2023 seja um ano fantástico para todos vós, está? Um grande abraço, do vosso amigo Solorider.